Que tempo, meus amigos, pra ser fã de quadrinhos, pra ser fã de super-heróis e principalmente pra ser fã do Batman. Porque foi anunciado agora, oficialmente, que Michael Keaton voltará a ser o Batman no novo filme Solo do Flash, que vai chegar aos cinemas em 2022. Sim, meus amigos, agora não é mais rumor, agora não é mais especulação, agora não é mais boato. Foi confirmado que Michael Keaton vai voltar a interpretar o Cavaleiro das Trevas em uma nova versão, agora um pouco mais velho, no filme Solo do Flash, que vai chegar aos cinemas em junho de 2022. A confirmação veio por meio do próprio diretor do longa-metragem, Andy Muscat, em uma entrevista à publicação norte-americana Vanity Fair. Michael Keaton, então, vai voltar a interpretar o Batman. Isso porque ele já foi o Homem-Morcego lá no primeiro filme, de 1989, e também no filme Batman, O Retorno, de 1991, ambos esses filmes dirigidos por ninguém menos do que Tim Burton. Então, eu ficaria muito feliz se esse cachorro parasse de latir enquanto eu tento gravar esse vídeo, mas vamos continuar aqui. Bom, nessa mesma entrevista, o diretor Andy Muscat falou também que o Batman de Ben Affleck está confirmado no longa-metragem. Ou seja, não teremos apenas um Batman no filme do Flash, mas sim dois, pelo menos, até onde a gente sabe. Uma das coisas que ele já confirmou é que o Batman do Ben Affleck é o Batman do universo regular do DCU, construído pelo Zack Snyder. O mesmo Batman que já apareceu em Batman vs Superman e a Origem da Justiça, e também em Liga da Justiça, além de uma aparição rápida lá em Esquadrão Suicida. O que abre espaço aqui pra gente se questionar onde é que entra o Batman do Michael Keaton. Bom, vamos analisar aqui então, né? Pra você que ainda não tá ligado, esse filme solo do Flash, que vai chegar aos cinemas em 2022, vai ser uma adaptação da saga Flashpoint, ponto de ignição. Nos quadrinhos nessa saga, Barry Allen, cansado de injustiças que existem no mundo, decide voltar no tempo e salvar a sua mãe da morte quando ele ainda era uma criança. Acontece que quando o Barry decide fazer isso, ele vai lá, de fato faz, e aí uma série de efeitos acontecem com a linha do tempo que a gente conhecia até então, o que provoca um reboot nas HQs. Aquela história do efeito borboleta, sabe? Você muda uma coisa no passado e isso desencadeia aí uma série de ações que fazem com que o seu presente atual seja agora completamente diferente. Quando o Barry voltou no tempo lá nos quadrinhos e salvou a sua mãe, uma das mudanças que aconteceram no universo regular é que agora o Flash, por exemplo, não era mais o Barry Allen. Ele não tinha mais os poderes pra ser um velocista e precisou recriar o acidente que o tornou o Flash. Uma mudança ainda maior que aconteceu com o Batman é que agora lá no beco, quando o Bruce Wayne era uma criança, quem morreu foi o próprio Bruce Wayne. Enquanto Martha e Thomas Wayne, os pais do Batman, ficaram vivos. E aí foi justamente Thomas Wayne, o pai do Batman, quem veio a se tornar um cavaleiro das trevas em uma versão completamente bêbada e viciada em jogos. Um Batman que, além de tudo, usava armas e não tinha medo de matar. E é aí que a gente pode começar a especular onde é que vai se encaixar o Batman de Michael Keaton. A primeira possibilidade é que ele seja sim essa versão de Thomas Wayne de Flashpoint, na qual ele se torna o Batman. Mas a possibilidade que de fato eu acredito é que Barry Allen vai conhecer o multiverso. E aí sim ele vai conhecer essa versão do Batman mais velha, que é justamente aquele Batman dos dois filmes dirigidos pelo Tim Burton. O Barry vai conseguir atravessar diversos universos e ver diversas realidades paralelas. E é numa dessas que ele vai conhecer o Batman do Michael Keaton. Agora, como isso vai impactar na história, eu não faço ideia. E a gente vai ter que esperar pelo menos até 2022 pra ver esse longa-metragem nas telonas. Bom, só vou adiantar aqui pra vocês que eu tô muito feliz com essa notícia e muito empolgado pra ver esse filme solo do Flash. Ainda mais sabendo que a gente vai ter duas versões do Batman nele. Mas agora me conta aqui embaixo de 0 a 10 qual a sua expectativa para The Flash, The Flashpoint Paradox. E muito obrigado por terem assistido o vídeo até agora. Um grande abraço e falou!